Meus pés estão no mundo, a minha mente no universo E eu me pergunto, observo o que há De tão diferente em mim, se tu me olha Vem me torturar assim Os pés estão no mundo, a minha mente no universo E eu me pergunto, observo o que há De tão diferente em mim, se tu me olha Me reprova, vem me torturar assim Aponta o dedo, vem me subjugar Em nome do Senhor, vem me apedrejar A luz que é vida é a luz da sabedoria Ignorante é teu Senhor, criador de homofobia O preconceito é imaturidade Não é homossexualismo, é homossexualidade Então aprendi a palavra certa para usar com a gente Nós não tá de brincadeira, nós tá muito consciente Diz que tá errado, fica fazendo xilique Mas dentro do teu quarto pornô gay é teu fetiche E eu não te julgo porque isso é normal Quem não aceita a própria vida sempre vai pregar o mal Tu não gosta de mulher, bate na companheira Diz que ela ama qualquer Enquanto isso eu chego em casa, eu dou um cheiro na pretinha E eu ainda tô errada, criam uma lei mesquinha Pra tentar abafar o que é tão natural E se não é, porque tem casos no reino animal Por quê? Meus pés estão no fundo, a minha mente no universo E eu me pergunto, observe o que há De tão diferente em mim E se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Meus pés estão no fundo, a minha mente no universo E eu me pergunto, observo o que há De tão diferente em mim E se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Ela ouviu muita gente falar Tu é menino e então se ponha no teu lugar Aqui não tem espaço para você não Pega logo a boneca e larga esse caminhão Tua rotina é de casa pra escola E vê se não inventa de parar pra jogar bola Um preconceito que sofre mas não se abala Assim, sofrida mas não se cala Cê imagina todo dia ter que aguentar Um monte de injúria, a vontade é de gritar O preconceito é dor que não se mata Engrandece histórias como a de Marta Do sertão do Nordeste nos representa Só como o melhor do mundo ela já é penta O desejo bate forte dentro do peito Quando faz alguma coisa ela faz bem feito Com o garra bateu de frente Desde pequeno uma pirra inteligente E por favor não me diga que é vitimismo Até quando fecho os olhos para o machismo É isso aí minha irmã, vá à luta, não desista Na história da sua vida seja a protagonista Meus pés estão no mundo, a minha mente no universo E eu me pergunto, observo o que há De tão diferente em mim Se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Meus pés estão no mundo, a minha mente no universo E eu me pergunto, observo o que há De tão diferente em mim Se tu me olha, me reprova, vem me torturar assim Ah, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh Ah, hey, yeah, oh, hey, yeah, oh, hey